Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aí para resolver mais uma questão do exame de suficiência Fazer uma revisão aí porque o exame está chegando, é domingo agora E a gente tem que estar aí treinado para poder acertar o máximo de questão possível E estar sendo aprovado aí para poder já começar também a pensar em algo diferente Começar a pensar em coisas maiores também Então vamos aí resolver mais uma questão do exame de suficiência Antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal É bem fácil, é gratuito, só está dando um clique aí Você já se inscreve e tem acesso a todo o material aí do canal totalmente grátis Meu contato no Facebook é o facebook.com.br contabilidade tv O e-mail é esse de baixo, que vocês estão vendo aí, contabilidade tv.com Pode estar entrando em contato Hoje vamos resolver a questão número 8, caiu na segunda prova do ano de 2011 O assunto é balanço patrimonial E foi na prova de bacharel, caiu balanço patrimonial Cai também na prova de técnico, vai cair na prova de bacharel Vai cair em concurso público da área fiscal Não tem como fugir do balanço patrimonial Tem que estar aprendendo Vamos lá, então resolver juntos, galera Questão número 8 Uma entidade apresentou em 31 de 12 de 2010 o seguinte saldo de contas Aí você tem todas as contas aqui, né? Do lado esquerdo e do lado direito seus saldos Beleza, não precisa ler uma por uma aqui Vamos ver o que o enunciado está pedindo primeiro No balanço patrimonial, o saldo do grupo investimentos do ativo não circulante é igual a Aí tem 4 opções, a gente tem que estar assinando a opção correta Vocês repararam que ele não quer saber, assim, o balanço inteiro Ele quer saber apenas o saldo do grupo investimentos do ativo não circulante Então para estar resolvendo essa questão, basta a gente saber o que é ativo não circulante e o que é investimento Separar essas contas, né? Que é ativo não circulante e investimento Separar das outras E estar chegando na resposta É um jeito mais objetivo, mais fácil de estar ganhando tempo Você não precisa estar elaborando o balanço patrimonial inteiro Basta apenas elaborar esse grupo aqui Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder E aí depois a gente vai conferir aí, fazer um juntos e o passo a passo E aí pessoal, pausaram o vídeo? Vamos tentar aqui então fazer juntos Bom, a gente tem que estar conhecendo o que é ativo não circulante O que é ativo não circulante? São contos aí que ficam aí no longo prazo São bens e direitos que ficam no longo prazo Investimento, né? Bom, investimento todo mundo sabe o que é Então vamos lá O que é que tem de ativo não circulante nesses grupos de contas? Que é investimento? Vamos analisar um a um Ações de outras empresas para negociação Ações de outras empresas para negociação Ele é um investimento, né? Seria se fosse no longo prazo Só que ele é para negociação Ele é um negócio já para você vender ali Quando for algo para você vender de imediato Automaticamente fica no ativo circulante Então não fica no ativo não circulante Então a gente passa batida essa aqui Ações de tesouraria Ações de tesouraria Ela é uma conta retificadora do patrimônio líquido Ela entra com sinal negativo lá no patrimônio líquido Então não é interessante a gente estar usando ela aqui nesse exercício Não vamos utilizar Banco conta movimento É uma conta do ativo circulante Então não vai servir para a gente Porque a gente está buscando apenas contas do ativo não circulante Que fica na conta investimentos No subgrupo investimentos Caixa Caixa é ativo circulante Elimina Capital social Capital social é patrimônio líquido Elimina Depreciação acumulada É ativo não circulante Depreciação acumulada é ativo não circulante Porém ele fica ali retificando o subgrupo imobilizado E como a gente quer apenas o subgrupo investimento A gente não vai estar utilizando Lembrando aqui que o grupo ativo não circulante Tem quatro subgrupos dentro dele Tem o subgrupo ativo realizado a longo prazo Aí também tem o subgrupo imobilizado Que é onde vai entrar a depressão acumulada Tem o outro subgrupo investimentos Que é esse que a gente está olhando agora E tem o último subgrupo que é o intangível Então dentro do ativo não circulante Tem esses quatro subgrupos E a gente está olhando apenas o subgrupo investimento Sendo assim A gente não vai estar utilizando a depressão acumulada nesse exercício Estoque de mercadoria para revenda É ativo não circulante? Claro que não Ele vai ficar lá no ativo circulante Fornecedores Já disse tudo Fornecedores é passivo Imóveis de uso Imóveis é sempre imobilizado Não é investimento Impostos a pagar Imposto a pagar é um passivo Propriedade para investimento O próprio nome diz aqui Propriedade para investimento Sendo é um investimento Fica dentro do ativo não circulante Vamos somar em 5 mil Participação societária em empresas controladas Quando a gente participa De uma empresa controlada Quer dizer que você está investindo Você está controlando uma outra empresa E a intenção é de ficar no longo prazo Então a gente vai estar utilizando esse valor De 17.500 aqui Pois ele é um ativo não circulante E se classifica no subgrupo investimentos Participações permanentes no capital de outras empresas É a mesma coisa Você está participando de uma forma permanente Em outras empresas É um investimento de longo prazo Então ativo não circulante Valor de 1.500 Reserva legal é conta do patrimônio líquido Então agora a gente tem as três contas Que compõem o nosso subgrupo investimentos Dentro do grupo ativo não circulante Vamos somar elas Basta somar em 5 mil Mais 17.500 Mais 1.500 Chegando em 24 mil Gabarito letra C De contabilidade Viu como é fácil galera? Não precisa elaborar um balanço inteiro Basta pegar esse subgrupo aqui Investimentos Que está dentro do grupo ativo não circulante Do lado do ativo Somar as contas que eles pedem No enunciado E aí você ganha tempo E já está passando para a próxima Muito obrigado por assistir o vídeo Se ficou alguma dúvida Mande aí Comente no canal Deixa dúvida Vou ter o maior prazer em respondê-las E é Dê um joinha Compartilhe o vídeo E vamos aí estudando Porque o exame de suficiência está chegando É domingo Boa sorte na prova Deus abençoe Valeu